Olá, eu sou a Bruxa Léo e fã dessa girafinha que se chama Gabriela Francês Gorabe. Nasceu muito curiosa, adora ler, já tendo lido mais de 250 livros, sendo que a série O Diário de Pilar leu todos os que saíram. Ama correr, pular amarelinha, conversar com as amigas. Adora filmes do tipo do Harry Potter e usa o aplicativo de música TikTok para dançar imitando os outros. É muito inteligente e para uma girafinha de 10 anos é bem alta. Sua cor é alaranjada, bem diferente das outras da sua espécie. É linda demais e por onde passa chama atenção, fazendo com que outras girafinhas desejem ser laranjinhas também. Sua madrinha, Andréa Francês, uma girafa inteligente, bonita, boa, divulgada, ama viajar com Gabi. Meu primo Budem, nome que Gabriela deu para o cachorro da madrinha, que na verdade se chama Scooby, e que virou seu confidente. Ela preferia contar os seus segredos para ele, que é discreto, que tem um jeito de acalmá-la, mesmo não falando as coisas que ela gostaria de ouvir. Ele está sempre certo. Nossa girafinha é filha única e seus pais, Paulo e Cristina, são girafas importantes na comunidade girafês. Suas melhores amigas são a Yasmin, Lorena e Martina. E aonde uma vai, todas vão. Tem também suas primas, que ela considera irmãs, Maria e Olivia, duas lindas. O dia da canoagem junta toda a bicharada, deixando as margens do rio bem animada, com muitos gritos, falatório, e ficava dividida assim. De um lado do rio ficavam as girafas que torcem para a turma da Gabriela, e do outro lado a turma que torce para as girafas convidadas. Ficam bem separadas para não dar briga. As torcidas são sempre muito apaixonadas, nervosas. Gabriela ama o dia da canoagem. Então, acordou cedo, correu um pouco, se alimentou bem, e lá foi ela esperando um dia divertido. Chegando no rio, não viu nenhum bicho. Mas que estranho. Será que eu estou adiantada? Olhou para o sol para saber a hora. Depois, para os lados. E não viu nada. Pensou que talvez não fosse o dia certo. Ou será que mudaram para aquele rio mais ao norte e não avisaram? Bom, depois de um tempo esperando, foi para casa. Quando chegou, a casa não estava lá. Mas o que está acontecendo? Não tinha uma alma viva para perguntar o que quer que fosse. Aí prestou atenção numa roda, que parecia ter água ao redor. E percebeu que era um portal. Ah, ela não teve dúvida e pulou para dentro sem medo. Já que tudo estava esquisito, achou por bem tentar um pedido. Quero voar como um pássaro. Não deu nem um segundo. E ela estava vendo tudo do alto. Achou interessante ver tudo pequenininho lá embaixo. Passou por mares, montanhas, pirâmides. E quando chegou na Itália, que viu a torre de Pisa, desceu para ver bem de perto aquele monumento fantástico. O mais incrível é que lá estavam seus avós, Edina, Singorabi, Inilda e Ivo, francês, que ao verem a neta, correram para abraçá-la. É, passaram um dia maravilhoso comendo pizzas e tomando suco de uva. Mas ao colocar as patas no chão, acordou. Puxa, então tudo não passou de um sonho? Oh, seria bom demais se fosse verdade, principalmente o encontro com seus avós. Os avós já tinham partido e pareciam tão felizes. As amigas Yasmin, Lorena e Martina e as primas Maria e Olivia passaram na casa dela para irem juntas na disputa de canoagem, que agora seria para valer. Ao fazer um movimento brusco com o pescoço, sentiu dor. Não, isso não podia acontecer agora. Ah, não. Tinha que estar bem para poder remar na corredeira. O que fazer? Lembrou da simpatia da Alice e sua amiga, que sempre dava certo? Que era assim. Jure com os dedos cruzados. Dê três pulinhos. Derrame uma lágrima. E diga. Árvore maravilhosa do pensamento bonito da floresta encantada. Cure essa dor no meu pescoço, que esse segredo será só meu, só seu, só nosso. E como num passe de mágica, sua dor passou. Estava bem. Pronta para vencer. Sou a bruxa Léo. Parabéns para Gabriela Francês Gorabi. Quer ser engenheira zootecnológica? Até o nome é difícil de dizer. Tomara que suas escolhas sejam bem-sucedidas. Bye-bye. 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 Bye-bye.